Fala pessoal, de volta aqui com vocês, para esclarecer aí sempre as dúvidas encaminhadas pela galera, sempre que possível, sempre trazendo um vídeo aqui para esclarecer para vocês. Sempre, o pessoal me perguntou aqui agora a respeito das chamadas, né, vem me perguntando há um certo tempo, quantas chamadas o Acesso UNB NEM possui, quantas chamadas nós teremos, qual é a previsão. Então, vamos tentar ver como foi o Acesso UNB NEM 2020, os dois processos que nós tivemos, para poder vocês terem uma noção da quantidade de chamadas, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês a quantidade de chamadas que nós tivemos do Acesso UNB NEM, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo a página de cada um deles, porque lá você pode abrir 2020 barra 1 e olhar todas as chamadas, olhar a lista, se o seu curso apareceu em todas as chamadas ou não, tá? Barra 2, a mesma coisa, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Então, vamos lá, na tela aqui, pessoal, isso aqui é o que nós temos a respeito das chamadas. O Acesso UNB NEM é um processo que ele começou em 2020, né, então a primeira edição nós tivemos aí, ó, nós tivemos aqui, ó, nove chamadas, tá? É, nove chamadas aí. Das nove chamadas, pessoal, vocês vão perceber que o processo 2020 barra 1 foi no início do ano, de 2020, e ao longo do ano, né, foram ocorrendo as chamadas. Mas essas nove chamadas, elas acabam acontecendo ali até o mês 5, mais ou menos, tá? Então, é no intervalo aí de quatro meses que essas chamadas vão acontecendo, tá? Então, nós tivemos nove chamadas ali para o primeiro semestre, aí nós tivemos o Acesso UNB NEM em 2020 barra 2, veio a pandemia, né, nós tivemos o Acesso UNB NEM em 2020 barra 2, atrasou um pouco, atrasou um pouco, ele saiu no final do ano, tá? O resultado saiu em janeiro, a inscrição foi no final do ano, resultado em janeiro, e aí, de lá pra cá, nós tivemos duas chamadas, tá? Então, o resultado acho que foi no final de janeiro, início de fevereiro, uma coisa assim. Então, o Acesso UNB NEM 2020 barra 2, pessoal, nós só tivemos aqui, ó, até agora, duas chamadas. Por quê? Porque a segunda chamada foi agora, 19 de fevereiro. Então, provavelmente nós teremos muitas chamadas, porque vocês que estão concorrendo agora no Acesso UNB NEM, o resultado vai sair em junho. Então, até junho, nós temos muitas chamadas pra acontecer aqui. Então, pode ser que a gente tenha nove chamadas de novo, tá? Então, duas chamadas aqui não é porque só teve duas chamadas, não, o processo barra 2 ainda está acontecendo, né, eles tiveram uma lista inicial e teve uma segunda chamada no dia 19 de fevereiro. Já tá perto aí de acontecer uma terceira chamada, tá? Então, pode ser que a gente tenha mais chamadas ou menos chamadas, né, mas aqui dá pra vocês terem uma noção. Então, 2020 barra 1 com nove chamadas, tá? O normal nesses processos da UNB com o ENEM ali é ter quatro, cinco chamadas, tá? Então, aqui, esse nove chamadas fugiu um pouco a regra. A minha expectativa é que o barra 2 ali tenha apenas umas quatro chamadas ou cinco no máximo, certo? E no de vocês, não. De vocês aí vai ter todo o segundo semestre pra chamar a galera, eu acho que vai ter aí uma quantitativa bom de chamadas aí. É, lógico que vai ter o PAS, né, o segundo semestre as vagas serão ocupadas pelo PAS, mas a lista continua correndo do acesso ao ENEM, né? Então, eu acho que nós teremos aí pelo menos umas quatro chamadas ou cinco no segundo semestre também, tá? Se tiver nove, de repente aí pra vocês, melhor ainda, tá? Só que detalhe, pessoal, cada chamada dessa ocorre a cada 15 dias. O pessoal pergunta mesmo, ah, de quanto em quanto tempo que eles chamam? Então, quando sai a divulgação dos aprovados, o pessoal tem ali uma semana pra se apresentar, pra mandar documento, matrícula, isso dá umas duas semanas, às vezes três, e aí eles publicam o resultado, a segunda chamada. Porque aí quem não se inscrever, quem não se matricular, né, quem perdeu o processo ali, não se matricular, seja porque esqueceu, ou seja porque já foi aprovado em outro processo e não tem mais interesse ali na UNB, essa vaga, ela volta pro banco ali e aí vai a nova lista, né, o pessoal vai preenchendo essas vagas aí que vão sobrando, tá? E aí, isso acontece mais ou menos a cada 15 dias. Então, saiu o resultado de uma chamada, mais ou menos daqui duas semanas ou três, nós teremos a próxima convocação e assim por diante, tá? Então, normalmente você vai ter um intervalo de três semanas, duas semanas a três semanas pra cada chamada. Então, por isso que dá mais ou menos ali o período que nós tivemos ali, ó, de nove chamadas num curto espaço ali de quatro meses, mais ou menos. É o que nós tivemos ali, quatro meses e pouquinho. Então, é o que aconteceu em 2020 barra um. Então, nove chamadas 2020 barra um, 2020 barra dois com uma possibilidade também de chegar perto, eu não acho que vai ter nove, mas eu acho que vai chegar perto, e o de vocês eu acho que também vai ter pelo menos umas cinco ali. Lembrando que quando publicarem o resultado, a cada duas semanas, mais ou menos, nós teremos a publicação da listagem ali, né, de convocação do pessoal pra cobrir essas vagas do pessoal que não preencheu nas primeiras chamadas. Então, o processo é muito rápido, pessoal. Quando publicarem o resultado, você já vai... No dia seguinte, já tem a agenda do Calouro com todas as datas, com os documentos que vocês têm que mandar, e aí vai abrir um link pra vocês entrarem lá, mandar os documentos, fazer a pré-matrícula. Se você perder esse prazo de uma semana, a sua situação se complica, você já vai perdendo a sua vaga ali, né. Então, saiu o resultado, já corre, já confere, já fica de olho se você... Quando sai o resultado, já mostra qual é a sua colocação, pela quantidade de vagas que o seu curso oferecia, e pela sua colocação, você já consegue diminuir essas vagas da sua fila, e você perceber em que posição que você tá, e de repente você avaliar se você já tem uma previsão pra entrar na segunda chamada ou na terceira, e ficar sempre de olho ali, tá? A universidade não vai te ligar, não vai te mandar e-mail, você é que tem que ficar de olho lá, conferindo tudo isso, tá bom? E lembrando também, são nove chamadas, mas nem todos os cursos vão aparecer nas nove chamadas. Só vai aparecer nas chamadas aqueles cursos que sobrarem vaga. Então, alguns cursos aí, pessoal, é muito difícil sobrar vaga, né. Apesar que o ano passado, nove chamadas, até medicina apareceu, né. Medicina na terceira chamada, salvo engano, terceira ou quarta chamada, tinha gente aparecendo na lista. Então, porque a desistência, o pessoal perde o processo, esquece das datas, então, tudo pode acontecer no acesso NB, nem. Então, tem que ficar de olho mesmo nas chamadas ali, se você não for convocado na chamada regular, tá certo? Então, era para esclarecer isso aqui, sobre a questão das chamadas, nós temos várias chamadas, mais ou menos a cada quinze dias, depois da publicação do resultado da primeira lista, tá, dos aprovados ali em primeira chamada, aquela primeira lista, beleza? Então, tamo junto aí, tchau, tchau, até mais!